Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Jomel Francisco dos Santos, sou médico veterinário, professor do Instituto Federal do Amazonas e dando continuidade às aulas sobre desordem digestivas dos ruminantes, falaremos agora sobre o timpanismo esfumoso. Então, timpanismo, ou meteorismo, como também é conhecido, é a dilatação anormal do ruminho retículo devido a um apumos de gás livre ou esse gás em forma de espuma. E aí vem a sua classificação como timpanismo primário, que é o timpanismo esfumoso, quando se tem o maior apumulo de espuma dentro da cavidade rúmino reticular. E o timpanismo secundário é aquele gasoso, secundário porque tem esse apumulo de gás devido a falha na eructação, algum distúrbio mecânico ou via esofágico ou também atonia ruminal. Então vai ter esse apumulo maior de gás, por isso que o timpanismo secundário é o gasoso. E o timpanismo primário é o espumoso. O espumoso, essa formação de espuma, é por a não coalescência das bolhas, da fermentação do alimento, então por agentes espumógenos e de subfermentativo ocorre essa produção exarcebada de espuma. A importância dessa enfermidade é que ela causa grandes impactos econômicos devido ao cometimento dos animais e se você não intervir rapidamente e de forma correta, o animal pode vir a óbito. Então, como já começamos a conceituar o timpanismo espumoso, essa formação excessiva de espuma, que é os gases junto com o conteúdo ruminal, então não se tem a coalescência das bolhas devido a essa fermentação que ocorre no processo digestivo normal, esse conteúdo ruminal fica totalmente espumoso, então ele vai se acumulando cada vez mais essa formação excessiva de espuma se tem o timpanismo espumoso. Ele pode ser causado por uma ingestão de concentrado, principalmente grãos, quando se tem em grande quantidade, porque essa favorece a essa baixa de pH e também a questão de essa formação de espuma, porque esses gases não vão ser liberados corretamente. A ingestão de leguminosas, principalmente pastagens, que se tem a presença de 50% a mais de leguminosas, leguminosas principalmente terras, essas mais jovens, o animal come mais folhas, não come tantos os caules, e isso pode predispor, a ausência de fibra pode predispor também essa formação dessas espumas. E também tem-se a susceptibilidade individual do animal. Tem animais que são mais suscetíveis a começar a formar espumas a esse distúrbio digestivo do que outros. Tudo isso também está envolvido com a epidemiologia, o que ocorre, como é o manejo e tratamento desses animais para ocorrer o timpanismo espumoso. Quando o animal é acometido pelo timpanismo espumoso, vai apresentar sinais clínicos como distensão abdominal, devido a esse acúmulo de espuma na cavidade abdominal, rumeno reticular, como já foi falado. Ele vai apresentar uma agonia, uma taquicardia, taquipineia. Ele vai ter também episódio de dispineia. O animal vai entrar em hipomotilidade ou atonia ruminal, não vai ter a sua motilidade normal. A produção de leite, ela cessa abruptamente. Então você vê aqui nessa imagem, os animais têm o segundo baldinho ali, ele está com pouco leite, ou quase nada. Então cessa brutamente, o animal para de dar leite. O animal sente dor, desconforto, fica com essa angústia. E se você não intervir rapidamente, ele pode vir a óbito. Para diagnosticarmos essa enfermidade, então a gente leva os dados na anamnese pela epidemiologia, onde o animal é criado, se tem essa pastagem com grande quantidade de leguminosa, mais que 50% da pastagem é leguminosa. Se o animal é alimentado com concentrado, principalmente grãos, que rapidamente sendo fermentáveis e a distribuição do amido, a absorção do amido vai fazer com que também tenha essa predisposição a formar o timpanismo espumoso. Os sinais clínicos e principalmente a distensão abdominal do animal, a taquicardia, taquipneia, a passagem da sonda, ela vai nos ajudar, porque aí você vai tirar a dúvida se é timpanismo gasoso, se não sair gás nem nada e vir um pouco de conteúdo, ou vir esse conteúdo espumoso, você já praticamente fecha o diagnóstico para fazer análise de fluido ruminal quando você vê esse fluido totalmente espumoso. Então é assim que a gente diagnostica o timpanismo espumoso. Já diagnosticados, então vamos tentar tratar esse animal. Primeiro a gente começa pelo tratamento conservativo, que se baseia em retirar esse agente espumante, esse alimento que está causando esse timpanismo espumoso, e fazer a administração oral de antispumantes, né? A base de acetilbutileno, tem vários no mercado aí. A gente faz esse tratamento, inicia com isso e observa o animal, vê se ele vai recuperar, se ele vai voltar a se alimentar, se ele vai voltar a ter uma utilidade gastrointestinal normal. E aí também tem que lembrar aqui, tratamento conservativo, não vale, não deve ser feito a passagem de sonda e trocátero. Nesse caso não vai resolver, não é como o timpanismo espumoso, que é o acúmulo de gás e aí resolve na passagem da sonda e trocátero. Aqui no timpanismo espumoso, conservativamente também não vai resolver, tem que ser com a administração oral de estudantes espumantes, retirar esse agente espumante. E também lembrar que se não está dando conta, não vai adiantar, tem que ir para um tratamento mais elaborado, que é o tratamento cirúrgico. E o tratamento cirúrgico, né? Então é fazer a laproruminotomia, retirar todo esse conteúdo espumoso, fazer uma limpeza da cavidade, uma lavagem com solução fisiológica, fazer uma transformação, administração de fluido ruminal de qualidade, fibras longas e depois fazer todo o tratamento pós-cirúrgico, né? Pós-operatório, com os cuidados antibióticos, anti-inflamatório e com transformação, tá certo? Soluções de cálcio, enfim, tudo para reabilitar esse animal, dar um suporte melhor até que ele volte a ter a sua fisiologia digestiva normalizada. Para a prevenção dessa enfermidade, então, pode-se utilizar antibióticos ionóforos, como amnesina sódica, na dieta desses animais. Isso vai ajudar a melhorar a proliferação de bactérias grannegativas e vai fazer com que tenha um equilíbrio maior nesse compartimento ruminal, essa microbiota ruminal, e isso vai diminuir a ocorrência dessa espuma, do timpanês espumoso. Também, além disso, principalmente é a questão da fisiologia digestiva. O animal, ele come fibra, ele precisa de fibra, então, quantidades adequadas de fibra longa, de qualidade, o animal pastejar mais essas forragens que são naturais, forragens de boa qualidade para ele, enfim, diminuir, né? Nos casos que se tem essa ocorrência, diminuir a questão da leguminosa, a questão da adição de concentrado na dieta, principalmente amido, tá certo? E quando for fazer essa administração, fazer ela de forma gradativa, para o animal ir se acostumando, acostumando, na verdade, os micro-organismos ir se habituando, e isso vai de 3 a 4 semanas, você vai oferecendo gradativamente essa dieta, e os animais, tanto grandes ou pequenos ruminantes, eles vão se adaptando, né? Seu microbiota ruminal vai se adaptando e o animal fica livre, ou pelo menos diminui muito a propensão de ocorrer o timpanês espumoso. Então, pessoal, para a gravação dessa aula, utilizei essa literatura da boiatria clássica, tá certo? Tem as minhas redes sociais aí, me sigam, se inscrevam no canal, dê o seu joinha, e nos vemos na próxima aula. Até a próxima aula, pessoal! Tchau! Tchau! Tchau!